Aconteceu no último sábado, dia 19 de novembro, a inauguração dos enfeites de Natal da cidade de Osasco. Todos os sinais de semana nós vamos ter atrações aqui para vocês. Corais, apresentações artísticas, culturais, muita coisa boa para a gente encerrar o ano do jeito que o osasquense gosta, com o coração cheio de alegria. O evento contou ainda com o show do cantor Felipe Araújo.